Aplausos 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 A CIDADE NOGES A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Obrigado. 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 Agora. Um, primeiro. Um, primeiro. Um, primeiro. aro here. Obrigado. Devo,anche. Um, segundo. Abreu, abreu, abreu. 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 Abreu. Abreu, 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 abreu, abreu. Abreu, abreu, abreu. Abreu, abreu. Abreu, abreu. Abreu, 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 abreu. Abreu, abreu. Abreu, abreu. Abreu, abreu, abreu. Abreu, abreu, abreu. 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 Abreu, abreu. Abreu, abreu. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?